Ia tretar com ele aqui, cheio de item, boladão. Mas é isso, ficamos em segundo ali por causa do Kaique, bobão. Ficou me batendo lá, fui lá tentar matar ele uma vez, né? Não rolou, mas fazer o quê, né? O cara chorou, chorou e acabou perdendo mais do que devia. Salve, seres humanos, aqui quem fala é o EduCoffee. E galera, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês de survival points. Hoje, gente, a gente tá disputando aí pra ganhar 64 potinhos de XP. Então é uma disputa boa pra ficar no ranking. Mas antes, eu vou falar pra vocês aí sobre as regras. O survival points é um jogo de fazer pontos. Cada player que você mata, você ganha um ponto. É simples, a gente vai ter lucky block pra conseguir itens. Mas no final de cada dia, quem tiver mais pontos vai ganhar mais prêmios. Serão seis dias pra se equipar, porém no sétimo dia, só o último vai ganhar. Agora que vocês já sabem das regras, é que vocês têm que saber aí que, tipo, quem fica entre os primeiros, né, ganha uns prêmios. No último episódio, eu fiquei ali entre os primeiros e ganhei aqui um Rainforced Armor. Ou seja, esse daqui que eu tô utilizando, já vai pra fita, já vou utilizar aqui, porque isso daqui, proteção contra projectiles, horrível demais. E o Donatello, no off, chegou e falou pra mim que tinha algumas coisinhas pra negociar comigo. Falou que ia me chamar, que ia vir aqui pra conversar comigo. Então, tô esperando esse momento magnífico, onde Donatello, o cara que fica aí matando todo mundo, está quietinho no jogo. E meio que está, tipo, sem muita coisa que fazer, né. Então, se ele tá pedindo ajuda, é porque realmente a situação tá feia pra ele. Então, eu vou conversar e talvez eu possa tirar alguma coisa de bom proveito. Porque todos são o ponto que tem, eu brigo com o Donatello, né. Ele sempre é um chatão do negócio, ele sempre é o que, tipo, enche o saco. E então, dessa vez, eu quero que seja algo diferente. Vamos ver o que o Donatello tem pra propor pra gente. Mas, antes de tudo, eu preciso meio que decidir aqui, né, porque tem muito enderpeel no meu baú. Eu acho que eu vou deixar um pouquinho de canto. E vou tentar pegar um pouco de XP hoje, pra gente encantar um pouco as armaduras e tudo mais. Vamos esperar, então, o Donatello vem falar com a gente. Enquanto isso, a gente vai fazer o quê? Abrir o Luck Block. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Vou guardar todos os itens aqui que eu tenho pra guardar. Deixa eu colocar pra cá, pra cá, pra cá. As coisas mais importantes, né. E vou abrir o Luck Block, porque pode ser que dê sorte. Os caras meio que colocou o Luck Block no mapa todo, tinha acabado. Eu queria que acabasse, vocês lembram, né. Porque é tipo da lag, às vezes. Mas, fazer o quê? Os caras precisam de itens. O jogo não anda sem o Luck Block, então meio que tem que ter o Luck Block. Ó, eu tô abrindo aqui. Vamos ver, seja o que Deus quiser. E, bora lá, moleque. Vamos abrir o Luck Block, vamos ver se vai dar sorte. Ó, tô com o potão de XP do brabo. Vamos ver o que mais. Eita, será que vai vir aqui? Minério, minério. Batata, é melhor que minério, mano. Melhor que minério. Batata é uma raridade aqui nesse jogo. Vamos pegar aqui batatona pra nós. E vamos ver se tem mais algumas aqui pra cima. Devia ter olhado primeiro, né, em vez de subir aqui, tipo, não tonto. Mas tudo bem, ó. Consegui batatão, batatão. Hum, 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 hum. E pronto. Quer ajuda, irmão? Os caras, olha lá. Tão passar rasteira, escutaram a tela falando de ajuda e agora tá falando que ajuda. Ou será que tá falando pra outra pessoa? É, aposta louca. É, aposta louca. Mano, tem batata aqui. E tem algumas madeiras, velho. Eu acho que eu vou deixar essas batatas fervendo, velho. Porque eu não consegui muita batata fervida. Eu consegui 64, assim, mas não é aquela coisa, assim, né? A gente morre e acaba perdendo os negócios. Então, sei lá. Vamos lá, vou abrir aqui mais um Luck Block. Vamos ver o que vai vir. Nossa, que peixe que é esse? Hum! Luckback 1 no peixe. Será que esse peixe aqui... Eu vou dar uma peixada no Gustavo? Só pra gente ter uma noção, mas... Talvez seja um peixe bão. Se fosse o Luckback 3, mano, ia ser brabo, hein? Deixa eu dar uma peixada aqui no Gustavo, ó. Ixi, não adianta. Tô aqui. Colo Discord. Knockback do braba. Ó, o peixe não dá muito, não. Senão o Gustavo teria saído correndo, né? Você desce bastante life. O Gustavo dizendo... Meu Deus do céu. O quê? Não, eu tava falando com o Dória, Gustavo. Meu peixe... Ah, mas você falou comigo, dando tapa ne mim. O que que é isso? Não, é só pra saber se o peixe... O peixe dá life? Tira dano? Ah, tira nada, não. Tirou, acho que meio coração só. Só meio coração? É, só meio, não usa ele não. Vou te falar, é mó ruim, viu? Você já tentou, né? É, já tentei, já. Essas paradinhas aí que vem encantada, essas comidas aí, é mó ruim, não usa não. O negócio é ruim. Ah, vou deixar aqui mesmo. Ah, opa, moço! Olha aí quem tá aqui. Falou, rapaziada. Olha quem tá aqui, Donatello, meu arco inimigo aqui dos Rubble Points. Só que aí que tá, moço. Tô fraco hoje, hein? O que que você tá, Donatello? Fraco não, eu tô com uns planos aí, né? Eu já tô com a armadura toda reforçada, lá de Observer. Ah, então você vai ser um competidor, meu, dessa vez. Porque das últimas mais vezes, você só se ferra, né? Não, eu só queria fazer a festa acontecer ali, né? Agora eu tô pensando mais além. Você tá safe, então você tá, tipo, safe comigo, então, né? Também, porque antigamente você me matava no começo, né? Então, agora eu tô bem na minha ali, tô tentando fazer os negócios na calada, né? Tá dando as áreas. Espertinho você, hein, cara? Ah, tô tentando, né? Tô tentando, vendo você jogar aí, sempre aprendendo mais aí. Entendi. Sabe quem que tá? Ahn. Tô aqui pra pedir um negócio pra você. O que que manda? Eu preciso de um pauzinho de Blaze, mano. Só um? Ah, pra você fazer o negócio? Sim, sim, eu preciso. O problema é que tem um Kaique Vieira atrás de mim aqui. Cola ali no meio, cola ali no meio. Tô aqui em cima no quarto. Tô chegando aí, tô subindo. Tô com a espada Sharp 2 dele, que eu ganhei dele. Eita, ele te matou aqui, né? É, cê tá vendo, né? Matou pelado, já dá pra ver o nível da coisa. Não, não, a situação tá feia ali. Os caras tá querendo coisa... Eu tava pensando lá, sinceramente, em largar tudo aqui, lá matar ele, pra ganhar item aqui, porque... Não, você consegue, porque ele tá fraco demais ali. Então, eu tô em terceiro lugar ali, ó. O cara tá pegando muito a Kill, hein? Eu fiquei sabendo que o prêmio de hoje foi bom? Foi bom, foi bom, foi bom. E vai ser melhor se você ficar em primeiro ali, porque ele vai vir em XP. Você vai ligar que XP a gente domina, né? XP é bom. XP dá pra encantar essa armadura aí, hein? Dar pra fazer várias coisas. Já tem a mesa de encantamento, já? Já tem, já tem. Quer trocar uma também? Ai! Ficou a mim morrendo ali. Não, eu ia falar pra você, porque eu ia te dar uma, mas eu não tô sem nada também. Não, não, eu quero saber o que que você... Por que que você quer um pauzinho de Blaze? Na verdade, eu já sei, né? E pra... Tipo, o que você vai me dar em troca? Não, o que eu posso estar em troca? Eu não sei. Mas eu prometo se lá na frente eu estiver forte, talvez você aí... Não, não, só supondo, só supondo. Talvez, assim, você meio que tiver uma recaída e eu poderia achar do lado, entendeu? Aquele jeito, uma bolava a outra. Entendi. Você vai deixar item guardado pra me dar. É isso que tá rolando. Não, isso não é exatamente. O problema que tá. E se eu não precisar disso, né? É isso que é o negócio. E se você precisar, a gente tem que trabalhar com as negativas primeiro. É que eu não gosto de trabalhar com as negativas, né? Eu gosto de destruir, né? Tá ligado? Sei que o senhor gosta de destruir. Eu tô aqui, ó. Do seu lado aqui, moço. Tem uma medica também, né? Que você quer pegar pra você? Outra aí, ó. Eu vou pegar, se eu não ficar sobrevido, né? Você tem baú do fim aí? Tem, tem baú. Tem mais aí pra nós dar? Pra dar pra nós? Não, tem obsidia. Você quer obsidia? Quantos? Obsidia é pra te ajudar. Vamos lá, vamos lá. Eu preciso ver lá no meu baú. Ah, você precisa ir no baú do Ender? Aí não é meu lugar, não. É o lugar do Gustavo, tá? Ô caramba! Onde que é o seu lugar? Olha ele vira aí, moço! Ah, ele vai matar eu, velho. Não vai, não vai, não vai, não vai. Tá safe, tá safe. Vem aqui, ó. Vem aqui. É que tá o problema. Você vai sair com esse pauzinho de blaze assim, tipo, no nada. Não, mas eu vou colocar no seu Ender Chess, né? Ah, entendi. Entendi. Tá aqui, ó. Não vem que é pra deixar dos outros, não. Eu não vou ser pilantra, tá? Eu não quebro nada não, velho. Não quebro não, né? Eu tenho 12 obsidias aqui, mas eu só posso te dar algumas. Não, dá essas 12 aí, ó. Dá essas 12 aí que fica safe. Mas não posso, blaze. Pra quê? É pra fazer o capacete do bagulho lá, velho. Ah, mas o capacete você consegue depois, Doni. Você vai abrindo aqui o bloco, você consegue. Dá uma olhada, dá uma olhada no pai aqui. Não, relaxa, relaxa. Usa o pauzinho pra fazer poção. Não, mas relaxa. Eu preciso de maior pauzinho, Edu. Não, você vai me dar essas 12 aí? Depende. Não, eu já te dei um. Eu te dou seis, eu te dou seis. Não, eu preciso de bastante, Doni. Eu não tenho nada. Você não tá com armadura de coisa lá de contento? Mas eu preciso ainda fazer o Paranauê, né, Vinho? Que Paranauê, Edu? Aquela espada dá braba, né, como sempre, né? Então, eu também tô atrás de fazer essa espada. Então, pra isso... É aí que tá, né, moço? Eu não posso, mas tem que ficar forte junto. Doni, Doni, olha. Eu tô te dando os dois pauzinhos do Blaze, que é raríssimo aqui, você tá ligado? Eu, mãe... Ó, moço, eu já tô te dando seis. É muito... Doni, eu tô perdendo muito tempo aqui conversando, Doni. Vai logo, resolve. Então, toma aqui, eu te dou seis. Seis aqui no pente, aqui, ó. Já dropei aqui no chão. Seis. Seis, não, seis pela que você me deu lá. Ô, Edu, ajuda eu aí, velho. Doni, Doni. Doni, pelo amor de Deus. Mais cinco, mais três, mais três. Mais três. Você não vai, depois você pega aí no jogo, Doni. Mais dois. Três. Três, não se fala mais. Eu fico com quatro, eu fico com quatro e tento fazer um. E lembre-se de mim, quando se casa der ruim, né? Tá bom? Fechou? Lembrando, cara. Lembrando, porque eu fui parceria aí, ó. Depois, você não devia no Mobzid ainda. Fechou, moço. Fechou. Vou lembrar de você. Valeu, hein? De nada. Pronto. Fiz uma troca aí. Não sei se foi uma troca boa, só sei que eu fiz. Uuuuh, eu acho que foi boa, porque eu já ganhei outras coisas aqui da bolada, mano. Meu Deus do céu, velho. Acabei de ganhar, que coisa de fazer poção. É Jesus, Jesus é bom demais, né, gente? A gente ajuda o próximo e depois acaba se ajudando também, né? Mais três pauzinhos dele. Eu não sei se ele quisesse mais cinco que eu tinha aqui. Caramba, velho. Deu bom aqui o rolê, deu bom. Mano, o Donatello tá esperto, hein? Tá fazendo os itenzinhos dele quietinho, quietinho, tá ligado? Não tá incomodando ninguém. Tô percebendo isso aí. Tô percebendo. As coisas mudam, né? Enquanto o Unzo tá querendo kill, né? Que no caso eu caí, que tal? Que pegou o papel do Donatello, né? Então, enquanto o Unzo ali tá querendo kill... Meu Deus! Meu Deus! Que poço é esse? Que poço é esse, gente? What? What? Eu tenho 24 coisinhas de fazer poção. Estou imparável. Estou imparado. Meu Deus. Eu não sei como. Eu não sei como. Vou te mostrar. Doni. Doni. Olha aqui. Olha aqui. O bagulho foi louco, mano. O bagulho foi louco. O bagulho foi 24, velho. Que bizarro. Que bizarro, mano. Que bizarro. Os caras estão tretando lá. Eu vou pegar uma armadura aqui rapidão. E vou pra tretar também, velho. Não perdi nada mesmo. Não perdi nada. Estou sem nada. Eu posso? Espera aí. Calma aí. Mano, viu um poço ali, Doni? Que veio 23 negocinho daquele de fazer poção. Opa, o negócio aí, Edu? Ah, não. Daqui é daqui. Não, me dá umas quatro. Umas quatro, mano. Não posso, cara. Ele não vai fazer nem cheiro perto dessas 20 e 20 milhões aí. Você não tem nada mesmo? Sério? Nada, mano. Eu estou no moito, velho. Ah, você vai usar contra mim depois. Você vai usar contra mim. Não, eu vou. Eu prometo. Prometo. A gente vai ter junto. Quero o bizídeo. Quero o bizídeo. Quero o bizídeo. Ah, eu posso te dar. Agora eu posso te dar, velho. Ah, agora você pode, né, vilantra? Não. É porque eu estava assim. Ah, Edu. Vai ter PVP de honra, se caso nós dois for para a final? Porque vai ter que ser PVP de honra, tipo. Cara a cara, tá ligado? Sem costinha. Fechado, então? Se nós encontrarmos no final, sem costinha. Nossa, não devia estar fazendo isso. Não devia estar azuleando o inimigo. Ó, ó. Está aqui no chão, aqui, moço. Está aqui no chão. Cadê você? Obsidian. Daí, as obsidian. Ai, 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 ai. Doni, se... Eu vou ter que morrer para você, né? Não, não, não. Tipo, potinho de XP. Ah, tá. Entendi, eu consigo. Mano, eu vou ter... Eu não tenho como, mano. Tem como, tem como. Tem como ganhar no prêmio. Olha, eu vou ter que ir lá embaixo, mano. Os caras estão passando ali já e eles estão ficando na frente. Vai, vai, vai. Dropa o bagulho aí que eu vou fazer. Ah, eu vou... Vamos lá, fui arregaçar aqui no meio lá. Eu vou ter que arregaçar. Eu vou te dar a conta, se você precisa. Dá quatro aí, tá bom. Três, três. Igual você falou. Tá certo. Mano, eu vou lá. Eu vou lá. Mano, eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou usar uma capirota. Uma poção de força que eu tenho aqui. Eu vou ficar... Os caras já pegam o meu lugar, velho. Os caras... Nossa. Ai, mano. Acelera, vai, Edu. Pera, eu preciso guardar meu ouro aqui. Não vou... Você pode deixar guardado aqui. Os caras estão tretando. Os caras estão tretando brabo lá, mano. Vai, vai. Acelera, acelera. Tô indo lá, Doni. Depois nós falamos. Vai lá, meu querido. Vai lá, vai lá. Ai, caramba. Os caras estão... Eu preciso de mais uma kill aqui, ó. Senão não vai dar. Eu vou ter que apelar. Eu vou ter que apelar e matar quem eu venho na frente. Foi mal, portuguinha, mas... Vai ter que ser você. Cola aí, portuguinha. Foi. É só isso que eu preciso. Foi mal, portuguinha. Sorry. 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 Eu macei sem itens, gente. Eu acho o maior triste isso. Pega de volta. Pega os itens. Os itens. Eu tive que matar eles, gente. Não teve como. Rápido. Rápido. Rápido, portuguinha. Não posso aguentar mais tempo aqui, não. Não preciso fazer kill. Tem negócio na frente. Ah, eu vou ter que sair daqui. Não vai ter como. Eita, alguém morreu aqui. Alguém morreu. Ele deixou um monte de item aqui. Jogado. Uma bota. What? E morreu aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém pra cá. Tem que matar aqui, ó. Matei, matei. Provavelmente ele vai vir ali seco pra tentar pegar os itens dele. Brabo. Matei o negócio. Só bem que vem brisando aqui. Tô passando aqui os kills. Mano, o que que os caras tem na cabeça? Portuga quer uma armadura nova? Como assim? Não é do nada? O cara tá conversando. Será que vai vir mais alguém aqui? Não sei. Tem uma na frente. 2 segundos. 2 segundos. Pelo menos isso. Eu preciso do XP, mano. Tá dando XP. Então eu tô matando. O que que eu vejo na frente? Não tô ligando. Eu tô com o Strange ainda. 40 segundos. Acho que eu posso encontrar alguém. Deixa eu ver. Não, é o Portuga. Já matei o Portuga. Ai! Ferrou! Que bicho que mata? Deixa eu ver se tem alguém pra cá. Tem um negócio de obsidian aqui. Mais nada. Tô vendo ninguém. Eu acho que acabou. Acho que acabou. 2 segundinho. Já tá bom demais pra mim. Daquele jeito. Acho que não tem mais nada o que fazer. Eu tô pensando aqui nas possíveis estratégias. Mas eu acho que não tem mais nada o que fazer. Gente! É isso. Tô em segundo. Peguei o Portinho XP. Negociei com o Donatello. O bagulho tá louco. Os caras tão brigando. Total. Aqui eu acho que o Portuga já passou pra pegar os itens dele. Menos mal. Acabei matando ele ali. Sem precisão. Acho que eu vou até fazer uma negociação aqui. Estou com a consciência pesada. Matei ele sem item. Só não estou com a consciência pesada do Kaique. Porque o Kaique, você tá ligado? Ele vem de coxinha. Daquele jeito. Então... Olha lá. Estão brigando ali. Parabéns. Os caras brigando no chat, mano. Olha, conseguiu um monte de maçã. Daquela tá boa aqui pra gente fazer as coisas. E, velho, tá indo bem. Tá indo bem. Só queria falar isso. Tá indo bem, não. Mais aqui ouro pra nós. Deixa eu ver. O ouro. Vai ter o ouro. Tem o sonorado. Acho que eu não quero ir mais. É isso, gente. Um beijo pra quem quer. E eu vejo vocês amanhã. E eu vejo vocês amanhã.